E aí meus queridos, olha aqui que top essa Ford Maverick, hein galera? Ford Maverick 2024, que é pra quem tem e conhece essa picape, já sabe o que a gente mudou aqui, né galera? Fizemos a ativação aqui dos DRLs, fizemos a ativação da subida dos vidros e agora, tudo com sistema de software, nós fizemos a ativação no sistema original do carro. Aqui ele não fazia a subida dos vidros e nem esses DRLs dianteiros aqui eram ativados. Quando a gente vem aqui no sistema, agora ele mantém aceso o DRL e quando faz a seta, ele faz acionamento da seta. Bem legal, então agora está ativo aqui o DRL, lateral e o dianteiro. É possível também ativar o DRL, mesmo que ele na posição desligada, deixar o DRL traseiro acionado também. Fica muito legal, fica igual as versões americanas. Muito show de bola. E também, ao acionamento do vidro, eu tenho a opção de mudar também o toque aqui. Agora eu posso acionar com um toque curto, posso acionar com um toque longo e eu faço também agora a subida e a descida dos vidros. Ó, fechei o carro, peguei o controle, dei um toque, ele subiu os quatro vidros. Essa função não aciona o fechamento da portinola traseira, tá galera? A traseira é só acionar e desacionar através do botão lá no meio do console. Esse botão aqui que tem no meio do painel. E quando eu quero fazer a descida automatizada, se eu segurar, ó, ele vai fazer a descida automatizada. Tá vendo? Faz a descida automatizada. Muito top. Beleza? Tudo acionado pelo controle agora. Facilitou bastante. A abertura e o fechamento da portinola traseira é através desse botão aqui. E ele não tá configurado junto dos botões internos aqui dos vidros elétricos. Então, são sistemas diferentes. Não dá pra fazer o fechamento com o acionamento. Vamos esperar aí o mercado desenvolver um módulo que também acione, caso necessário, o sistema de fechamento também da portinola traseira. Beleza galera? Esse vídeo aqui foi pra mostrar essas novas funções que podemos habilitar no Ford Maverick, que é o DRL, também a parte de acionamento do DRL traseiro, esse DRL padrão americano e a subida e a descida dos vidros elétricos agora ativada pelo controle original. Muito show de bola. Ainda temos vários outros acessórios. Eu tenho os estribos laterais, eu tenho Santo Antônio, eu tenho capota marítima, essa loma ele colocou com a gente também. Tenho a capota elétrica, tenho a capota dobrável, eu tenho o engate reboque, eu tenho tapete aqui de caçamba, enfim, nós temos diversos acessórios pra equipar o seu Ford Maverick. E também o desbloqueio da central multimídia. Se quiserem conhecer esse e muitos acessórios, vou deixar o nosso site aqui, reidascapotas.com.br Lá você encontra os acessórios e também, se quiser conversar com o nosso time aqui de vendas, pode chamar a galera aqui, vou deixar os nossos contatos de Facebook, também de Instagram e o nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho